O projeto de lei nº 11.214, de 2018, cria o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se de um espaço para diálogo e articulação de políticas públicas entre o Ministério Público, entre os federados e a sociedade civil. O laboratório terá por objetivo identificar e divulgar no portal de transparência do Conselho Nacional do Ministério Público o resultado da atuação institucional, judicial e extrajudicial do Ministério Público brasileiro em fagor da sociedade, notadamente a quantidade e a qualidade de medidas adotadas e dos atos normativos. Além disso, o laboratório deverá elaborar e implementar um plano de ação com soluções conjuntas e pacíficas de melhoria da gestão pública, visando prevenir o ajuizamento acessível de demandas judiciais e outras agendas de interesse mundial. Para tanto, são criadas um cargo e comissão de nível CC5 e quatro funções comissionadas de nível FC3. A criação do laboratório faz parte das iniciativas envolvidas pelo Ministério Público, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definido pela organização das Nações Unidas na Agenda 2030, em especial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16, relativo a paz, justiça e instituições eficazes, destinado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar um acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes e responsáveis inclusivas em todos os níveis. O que trará benefício para toda a população brasileira. Por essas razões, votamos pela aprovação do PL. Presidente, eu respeito os esforços do deputado Orlando Silva e data máxima vênia, a chefe do nosso ilustre parquê. Eu considero absolutamente inadequado e inapropriado e fora das funções institucionais do Ministério Público ter um laboratório, primeiro, para divulgar o seu trabalho. O Ministério Público não precisa divulgar o seu trabalho. O Ministério Público é um órgão técnico, ele serve para aplicar a legislação. Ele serve justamente não para ter visibilidade, não para ter imprensa, não para ter mídia como este parlamento, afinal a política precisa ter essa visibilidade, necessariamente o debate público precisa ter, mas o debate técnico, jurídico não precisa ter essa visibilidade. E mais, o MP já tem muita visibilidade e promover, criar um laboratório para estudo, para melhorias na gestão pública, não é papel do Ministério Público pensar melhoria para a gestão pública, isso é o nosso papel do Parlamento, isso é o papel do Executivo, isso é o papel dos Ministérios. O Ministério Público já tem coisa demais para fazer, já tem ação demais acumulada, inclusive, indevidamente, direcionando administrações de prefeitos e de governadores com ações de improbidade administrativa, muitas vezes simplesmente para direcionar a administração e não para punir cometimentos de crime. Então o Ministério Público já exacerba, já extrapola a sua competência e quer criar um órgão, quer criar mais cargos comissionados, o nosso Ministério Público é um dos mais caros do mundo, que tem um dos servidores mais privilegiados do mundo, que a maior parte dos seus promotores, seus procuradores ganham mais do que o teto constitucional, querem criar mais cargos comissionados para pensar gestão pública e para fazer análise para direcionar a gestão de ministérios e buscar gestão sustentável. Não é papel do Ministério Público direcionar trabalho de ministério. O Ministério Público não tem voto, não tem legitimidade popular, ninguém vota para promotor, ninguém vota para procurador, ninguém vota para procurador-geral da República. Isso é absolutamente inaceitável. Não, mas nós precisamos de um Ministério Público forte. O Ministério Público já é forte demais. A Constituição de 1988 já criou um monstrengo do Ministério Público, que é maior do que qualquer um dos três poderes da República. Isso é absolutamente inaceitável. E mais, se o Ministério Público realmente desejasse ser transparente, explicaria por que a maior parte dos seus membros recebe mais do que o teto constitucional. Isso sim seria transparente. Isso explicaria por que a maior parte dos seus membros fazem parte de uma casta privilegiada, sustentada pelo pagador de impostos, que em regra é mais pobre, em que 80% da população recebe até dois salários mínimos, enquanto o promotor está recebendo mais de 40, 50 mil reais. Então, o laboratório para direcionar a política pública é coisa de parlamento e coisa de executivo. O Ministério Público precisa fazer com que a lei seja cumprida, porque esse é o seu papel. Extrapolar isso, então é melhor fechar o parlamento, dar a chave para a PGR e resolver tudo via MP. O pessoal já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br.